São João Vamos falar de São João São João é um santo que nós festejamos Lemos fogueira todos os anos Todos os anos para ser comemorado Os nossos anjos brasileiros Desses planetas Porque hoje é o dia 22 de agosto No próximo ano vem a festa De 23 de junho Para o São João Para a nossa festa De comemoração De ano A festa de São João Para nós Comemorar nossa fogueira Com o nosso Deus O Salvador, o Salvador Os nossos anjos mineiros Belo Horizonte Brasília, a Bionese Feliz Santana O Seguro Nosso Deus Baiano Brasileiro Todos os dias Com o nosso divertimento De São João Nessa fogueira De ano novo O Senhor Vão Obrigado.